Na verdade, isso prova que os trechos inóspitos das rodovias, sejam elas federais ou estaduais, de um certo modo, ainda que sejam lindas, que sejam paisagens exuberantes, mas muitas das vezes a beleza também acompanha um tópico de perigo, tá bom? Queria que vocês tivessem dimensão, visualizassem essa curva aqui, tá? Que ela fica na metade do pico de descida de uma serra, tá? Tem esse cenário lindo e paradisia com essa serra aqui maravilhosa. É isso aí, estamos na Rodovia Federal BR 242. Precisamente a 80 quilômetros da cidade Seabra, que é muito conhecida pela característica de nomenclatura. É conhecida como Centro Geográfico do Estado da Bahia. A BR 242 contempla um cenário que descortina uma paisagem exuberante da Chapada de Amantina, de modo geral. É isso aí. Tá vendo? Caminhoneiro descendo aí em freio motor. Isso aqui, gente, só é o início, tá? Porque naquele ponto ali, a curva ainda tende a fechar, como vocês estão vendo lá embaixo, o pessoal subindo, ela faz um S. E é tudo isso aqui que vocês estão vendo, tá? Se o cara se passar e perder, o que ele vai ter de premium, nada mais é que isso aqui, ó, a altura. Aqui deve ter em torno de 300 metros de altura, no pico máximo de baixo relevo, tá? Estamos vendo aqui a copa das árvores. Mas no pico baixo que vocês estão vendo aí, o veículo, seja ele pequeno ou grande, que cair, não pense que vai ficar aqui na copa da árvore não. Então, ele vai descer mesmo no efeito dominó, e a situação vai ser caótica. Queria deixar de agradecer a todos aí, tá? Quem gostou do vídeo, é só clicar no joinha aí pra me dar esse apoio. Se inscrever no canal, pode também comentar, deixar seu ponto de vista. Quero também mandar um abraço para todos os companheiros aí que estão inscritos lá.